Num bosque muito especial, o Christopher Robin vem Brincar em um mundo sem igual, com seus amiguinhos também O burro e ó, já vai ver, a cango, o seu guru, o coelho, o leitão e o corujão E o principal, o ursinho Pooh Ursinho Pooh, ursinho Pooh, todo peludinho lá vem pulando Ursinho Pooh, ursinho Pooh, nosso amiguinho chegou Num bosque muito especial, o Christopher Robin vem Brincar em um mundo sem igual, com seus amiguinhos também O burro e ó, já vai ver, a cango, o seu guru, o coelho, o leitão e o corujão E o principal, o ursinho Pooh Ursinho Pooh, ursinho Pooh, todo peludinho lá vem pulando Ursinho Pooh, ursinho Pooh, nosso amiguinho chegou Ursinho Pooh, ursinho Pooh, todo peludinho lá vem pulando Ursinho Pooh, ursinho Pooh, ursinho Pooh, nosso amiguinho chegou Ursinho Pooh, ursinho Pooh, ursinho Pooh, ursinho Pooh, ursinho Pooh, ursinho Pooh Num bosque muito especial, o Christopher Robin vem Brincar em um mundo sem igual, com seus amiguinhos também O burro e ó, já vai ver, a cango, o seu guru, o coelho, o leitão e o corujão E o principal, o ursinho Pooh Ursinho Pooh, ursinho Pooh, ursinho Pooh, todo peludinho lá vem pulando Ursinho Pooh, ursinho Pooh, ursinho Pooh, nosso amiguinho chegou Num bosque muito especial, o Christopher Robin vem Brincar em um mundo sem igual, com seus amiguinhos também O burro e ó, já vai ver, a cango, o seu guru, o coelho, o leitão e o corujão E o principal, o ursinho Pooh Ursinho Pooh, ursinho Pooh, ursinho Pooh, todo peludinho lá vem pulando Ursinho Pooh, ursinho Pooh